Com vocês, obrigado pelo convite, ela me convidou, sempre me convidar ao poder, vou estar aqui sempre com vocês. Primeira vez que, na verdade, vai aparecer num vídeo falando sério, que é difícil, estou sempre botando uma pilinha. Mas na verdade, vocês prestaram atenção nas coisas que eu falo, são as coisas sérias que acontecem no mundo do Jiu-Jitsu, que eu acho que não estão legais, que estão errados, só que eu vou pôr um pouco do humor, porque é muito mimimi, e eu mando todo mundo, vai, falo mesmo, então pra evitar isso, eu estou lutando uma guerra de uma forma diferente, estou sabendo lutar, e vou falar pra tu, o que eu estou fazendo, é como eu falei, eu faço os vídeos, não busco o financeiro ainda, não busco o financeiro, busco isso daqui. Pra mim está sendo o maior prazer, que é a primeira academia que eu venho, na graduação, fui convidado, e por quê? O que eu busco? Eu tinha antigamente isso aqui, a conexão, a união do Jiu-Jitsu, é isso que eu busco, é voltar àquele tempo que eu falo raiz, mas àquele tempo que o Jiu-Jitsu era certo. Hoje eu fiz muita coisa errada, acontece, o que está acontecendo aqui? Aqui, por exemplo, todos os faixas pretas que tem aqui, os professores, a partir de hoje, a gente se conhece, eles me conhecem, eu conheço eles, então o que acontece muito hoje? O pessoal que está sendo graduado da forma corretamente, mas tem muito golpe, muito cara malandro, safado, professor safado também que cede, o cara chega numa academia, treina em um lugar, chega numa outra academia, e fala assim, pô, eu sou roxa, o cara era azul da outra, saiu, pulou o muro e chega na outra com a roxa. Aí o professor não se preocupa, ou não tem contato com aquele outro professor, e fala, ó, chegou um cara aqui lá e falou que a roxa é teu aluno, ninguém faz mais vista que ele confere. Então aquele cara continua ali como roxa, vai ser aquele roxa fraco, vai apanhar, vai apanhar, mas vai continuar a mentira dele, por um tempo, vira verdade, porque ninguém deu aquele confere, é isso que acontece, é isso que acontece muito. Então tendo essa conexão aqui, tendo esse feedback, é impossível, o cara chegar e mentir, chegar aqui um cara aqui pro Leandro, dona, aí seu aluno dona, o Leandro vai me ligar, meu aluno com esse cara não, tá de marrom, esse cara é branca, dá uma surra, né, ele bota ele pra fora. É isso, isso, tem que ter. Então hoje nós estamos desse lado daqui, os faixas pretas, estamos desse lado, vocês aí, amanhã serão vocês. Então se vocês aprenderem da maneira correta, vocês vão ensinar da maneira correta, vão agir da maneira correta, da maneira honrosa. Agora se eu te ensinar da... Meu irmão, me dá 200 aí, toma aqui a faixa, me dá 200 aí, tu vai fazer a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa, teu aluno vai fazer a mesma coisa, vai ser a linhagem da merdança, e o meu trabalho é contra isso, é contra isso. Eu vejo muito também, por exemplo, o cara chegou novo na academia do cara, o cara é um azul duro, treinou duro com os alunos dele, foi lá, se marcar, olha o professor que dá aula, se esquece de treinar, para, aí vem o cara treinando, ele vai bater até no professor, o que esse cara faz? Vai lá e gradua esse cara que acabou de chegar. Ou que nem fica na academia dele, e começa outra lambança também. Não é, beleza, é mérito do cara ser bom, mas eu acho mais vergonha do cara, porque o cara bateu nele, foi lá pra não ficar pra baixo, graduou o cara, pra dizer que parou? Não, irmão, o pai do cara daquele ali, o azul tá me dando pra eu voltar a treinar, eu vou buscar, vou fazer o meu, só que as pessoas querem o fácil, não faz o dela, e premia os outros sem merecer, na verdade, pra tampar o buraco dele, que não tá treinando, não tá nada, ele tá apanhando do aluno, do visitante, aí vai e gradua aquele visitante, e tem até um monte aí dando aula, dando aula, que ninguém conferiu faixa, eu sei, eu tô falando o que eu sei, tá ligado? Eu não preciso fazer nada, ah, dona, tu não fala nome, não preciso, eu não preciso falar nome, porque pra quem é, pra quem faz isso, o cara vê o que eu tô falando, vai ficar assim, ó, quando eu passar na rua, ia lá baixar a cabeça, já vai baixar a cabeça, aí eu vou falar, ah, dona, por que tu não vai falar, vai não, porque ele fala, cara, o cara, o mestre dele, o mestre do mestre, do professor dele, que sabe o cara tá fazendo isso, com barulho, tem um anúncio, sabe o cara tá fazendo besteira, o estímulo faz, tudo errado, você tem que ir lá, você tem que ir lá resolver isso, não sou eu, eu vou falar, sabe quando, sabe quando eu vou falar, se eu passar na rua, tô passando na rua, você tem que o cara passar assim pra mim, peito aberto, cheio de mar, meu irmão, e eu sei que ele é nada daquilo, aí eu vou falar, é filho, é um pecado, aí vem com uma vaga lute, não é, e é aquela ideia, que você já sai de 97, é aquela ideia, porque todo mundo quer passar de bonzinho, meu irmão, de parão, de correto, bicho, eu sou bonzinho, sou correto, mas nem tanto, mas nem tanto, a vida não mora, eu vou, ah, todo mundo quer ser, eu sou erói, eu quero ser, herói, eu quero ser herói para os menores, para as crianças, na minha rua, se espelharem na gente, entrar para a luta, então, ah, meu irmão, eu sou erói, mas se precisar, se precisar, é aquele que eu posso, mas a gente vai resolver, então pessoal, parabéns, agradeço a vocês mais uma vez pelo convite, e sigam esse caminho, sigam o caminho do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu, aqui vocês não são, são mais que colegas, são uma família, valeu, são uma família, um ajuda o outro, um defende o outro, e da próxima, vamos vir aqui para rolar com vocês, entendeu? Ainda não, moral de É a minha cor que é bom da maldade